Oi meu girassol, hoje eu vim finalmente contar pra vocês tudo sobre esse cabelão que vocês estão surtando lá no meu Instagram caso você não me siga no Insta, olha ele aqui ó, arroba de milho de ver, me siga lá que eu posto várias coisas além do Instagram também tem kawaii, tiktok, tem várias redes sociais pra vocês acompanharem todo o meu dia a dia e mais detalhes de todos esses cabelos que eu posto aqui e bora que esse vídeo tá completão tô contando tudo sobre a fibra, tô mostrando como a minha transista coloca, tô mostrando como eu coloco e como você pode colocar ele aí em casa então espero muito que vocês gostem desse vídeo e já sabe né se gostou deixa o seu like, comenta aqui se tiver alguma dúvida fala comigo lá no direct do Instagram que eu te respondo mais rápido ainda tá então bora que esse vídeo aqui é o vídeo mais completo que eu já fiz pra esse cabelão e eu já começo esse vídeo mostrando como a gente fez esse penteado que eu sou completamente apaixonada quem é seguidora raiz já sabe que eu já fiz ele com diversas fibras diferentes e dessa vez a gente tá fazendo ali as trancinhas na parte da frente deixando o cabelo bem alinhado e claro gente, quem tá comandando mais uma mudança minha é a Evanesa, minha transista e que se você é de Salvador você precisa conhecer e depois do cabelo todo arrumado é hora de trazer ele, a estrela o que faz sucesso no momento que é esse rabo de cavalo da Ser Mulher Fibras que gente, que negócio prático e perfeito e depois que você aplica, ó, olha só o resultado bom minha gente, vocês viram aí como a Vanessa fez e esse dia é o pós dia seguinte eu dormi sem touca, eu simplesmente apaguei agora eu tenho que dar um jeito nesse cabelo e aí eu vou fazer agora do meu jeito peraí que eu vou pegar as coisas vou rifar aqui um pouquinho de gelo gelo, eu vou limpar a escola vou dar uma puxada seguindo aqui o contorno que vai me feio tu pegou uma xuxa e dois grampos e aí você passa o grampo aqui e o outro grampo aqui meu cabelo tá totalmente sem creme, viu? cachorro do vizinho e agora você vai enfiar um grampo vai segurar esse grampo e vai prender esse cabelo uma escova de dente que é a que eu uso pra fazer baby hair vou sujar assim de e vou passando no cabelo pra deixar ele todo no lugar e eu ainda tenho que fazer baby hair ainda vou fazer baby hair você não tem que fazer nada você faz se você quiser, né? eu vou fazer baby hair ai ai agora a gente vai fazer o coque com esse cabelo aqui tô sem... vixi, eu esqueci de arrumar a parte de trás tô sem... tô sem... ai eu vim com uma outra xuxa tá horrível, mas não tem problema que esse coque vai ficar escondido deixa eu dar um jeito nisso aqui e agora é o momento que vocês querem ver que é colocando o rabo peraí e aqui está o rabo lindo, maravilhoso nesse tom lindo do T2 27 que é o castanho mais claro com o Loro 27 na ponta e esse aqui é o Water Wave muito fofinho minha gente ele tem 146 gramas é bem levinho e ele conta com esse pentinho aqui tá vendo? e ai ele vem com pentinho não, gente com essa rede e ele tem aqui dois dentinhos e esses dentes você vai usar pra poder achar ele no seu cabelo e essa faixa reguladora que você usa pra regular ele no seu coque então vamos lá pra você que tem vontade de usar trança mas ainda não se sente confortável isso aqui é um bom primeiro passo se eu comprar um rabo pra poder já ir se acostumando com as mudanças aí eu folguei isso aqui, gente e agora vamos tentar encaixar ontem que encaixou pra mim foi Vanessa encaixar aqui o pentinho ficou bem firminho agora eu vou abraçar o coque com o rabo e vou encaixar o pentinho da parte de baixo encaixei o rabo vê isso que legal pronto, gente agora chega de me ver com essa cara peraí que eu vou me arrumar e aí, gostou? gente, que cabelo prático e é muito levinho muito tranquilo de aplicar vocês viram que eu consegui aplicar em casa tranquilamente me conta e fiquem sabendo que esse aqui é apenas um dos modelos dos rabos de cavalo que a Ser Mulher acabou de lançar tem outros muito bonitos também confiram tudo lá no Arroba da Ser Mulher me sigam lá no Instagram e em breve eu tô de volta aqui com um novo cabelo pra poder mostrar pra vocês que dá pra mudar de maneira rápida e prática sim tá bom? um beijo e tchau tchau